A Páscoa chegando e a criança danciosa A Páscoa chegando e a criança danciosa Para quê? Para quê? Alguém de chocolate, comer muito doce E depois a pronta, será que a Páscoa se tornou só isso? Comeu a luz e ganha brinquedos Será que deixamos de lado o verdadeiro amor? A Páscoa pode ser considerada a grande festa cristã Nessa data é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo Que pregava o amor Mas perderam-nos o significado dessa data sagrada A Páscoa chegando e a criança danciosa A Páscoa chegando e a criança danciosa Para quê? Para quê? Ganhar a brinche de chocolate Comer muito doce E depois a pronta, será que a Páscoa se tornou só isso? Comeu a luz e ganha brinquedos Será que deixamos de lado o verdadeiro amor? A Páscoa pode ser considerada a grande festa Nessa data é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo Que pregava o amor Mas perdemos o significado Nessa data sagrada A Páscoa chegando e a criança danciosa A Páscoa pode ser considerada a grande festa Banhar ovinhos de chocolate Comer muito doce E depois a pronta, será que a Páscoa se tornou só isso? Comeu a luz e ganha brinquedos Será que deixamos de lado o verdadeiro amor? A bondade e o amor ficaram no esquecimento O que fizemos, para onde deixamos a fé Foi postar de lado e o comercialismo avançou Música Música Legenda Adriana Zanotto